Oi, pessoal, eu sou a Mulho. O negócio é o seguinte, virei bebê. Estamos em casa sozinhos, nosso pai não está. Então hoje nós vamos destruir a casa. Vem comigo. Bom, então é só porque o pai deixou a gente sozinho em casa. E o Vinho, o que aconteceu com você? Vinho, vem pra casa. Eu já tô me sentindo meio mal, eu não sei o que aconteceu, não. O Vinho, meu Deus! O Vinho, peraí. O Vinho, meu... Tá podre! Cérebro. O Vinho, você tá um pouquinho verde, né? Olha aqui, tem um bifinho nas minhas costas, ó. Eu acho que eu comia o que eu não deveria, viu? Meu Deus, você também? Eu tô ficando verde? Meu Deus! Meu Deus! Eu comia o que eu não deveria, Vinho, vamos comigo, sai daqui! Bom, já que ele deixou a gente sozinho em casa, a gente tá limpo pra fazermos o que quisermos, Vinho. Vamos pular da escada. Você não sente saudade, não? De quê? Dele. Nunca. 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 Bom, vou comer aquela banana ali pra ver se eu melhoro. Muito melhor agora que essa banana. Melhor agora eu não tô, né, Vinho? Ai, o que é isso aqui, essas sacolas aqui? Pegar. Jogar. Sacola... Ai, ai, hein? O que acontece com essas sacolas aqui? Ai, isso aqui é sacola de... Ai, é merda! Doce Halloween. É doce? Olha! Meu Deus, é muito doce! Nossa! Esse é merda. É o Vinho, eu acho que é merda. Eu explodio merda na minha cara! É verdade, você tava saindo até umas fumaças, Vinho. A gente moria doce! Pereça, 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 pereça. Jogou merda na minha cara. E foi mal, eu sinto mal. Docinho. Hum, não é gostoso, docinho? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você não tinha... Por que que tu não me avisou? Por que tu não me avisou que isso aqui fazia isso? Olha só, olha a velocidade, Vinho, olha a velocidade, eu vou comer doce, come, come! Não sei se eu gostei, não. Alguém, meu Deus, eu comentei! Tu vai, tu vai, tu vai... Tu vai ter um colapso, tu vai entrar em colapso? Olha como eu tô ligeira, ó, viu? Olha a minha velocidade, eu comei um pulo, meu Deus! Olha aí! Olha, eu acho que tu deixou até uma perna aqui no chão. Tá falando sério? Tô comendo doce até para mais, cadê? Olha a tua perninha aqui, ó. Meu Deus, ó, Vinho! Eita, essa é a minha perna? Sim. Eu também acho que é. É igualzinha. É igualzinha a minha perna mesmo. Bom, é uma pena, né? Mas eu acho que agora eu tô ligeira, Vinho! Eu acho que a gente podia chamar um amigo nosso aqui pra visitar a gente, hein? Vamos, vamos, imediatamente. Venha pra cá, Vinho, com a ligeiridade que temos ligeiros aqui. Duvidu, 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 duvidu. Hum, olha aqui esse apito, hein, Vinho. Será que ele vem? Caraca, tu tá resistente, hein? Olha ele ali! Você será uma oferenda para ele, mano, quase. Que isso? Eu não tô nem vindo pra fazer oferenda. Caia, caia, caia. Olha o moço ali no meio da rua. Ai, meu Deus! Ele está de pé! Você sabe que ele vai pegar a gente, né? Será que ele vai? Eu vou lá falar com ele. Vixe, parou um carro. O carro atropelou ele, Vinho. Oi, amigo. O que é isso? Come carne podre, cuidado! Ok, temos um problema. Ele é um pouco violeta, esse outro, meu! Ai, eu vou ficar devendo, viu, moço? Tchau! Ok, ele me jogou no meio da rua. Vamos pra casa, vamos pra casa. A gente tem que virar amigo do urso, Vinho. O plano é virar amigo do urso. Ai. A minha perna mesmo que caiu, hein? Uh! Eu tô dentro da casa. Você quer que eu abro a porta pra você? Ai, ai, ai. Assim, meio que ele tá aqui. Alvinho? Eu tô correndo na rua, na rua. Ai, meu Deus, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Corre, 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 corre. Ok, se a gente não pode ser amigo dele, a gente será inimigo. Vamos arrumar armamentos para destruir ele, Vinho. Eba! Esse é o plano. Vamos achar armas para destruir ele. E você não vai acreditar no que eu achei aqui, viu, subindo aqui em cima? O quê? Tô chegando. A gente vai matar esse urso agora, hein? Tá, fiquei com medo. Se liga, então ainda pode dar frente, Vinho. Tô chegando. Vem simbora, vamos matar esse urso agora. Tá um pouquinho complicado. Onde é que você tá? Eu estou na garagem, mas estou chegando. Carmo, 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 carmo. Vixe, que foi isso que explodiu? Carmo, 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 carmo. Viu, mas que eu vi o urso explodindo aqui fora? O urso, ur... O quê? O urso explodiu! Ursos não explodem, irmão. Eu juro por Deus, viu? Meu Deus! Senta aqui que eu vou te mostrar. Ixi, tá faltando vaga. Olha, olha aqui quanta carne. Caraca... Pera, tu matou o urso. O cachorro tá cagando! Que nojo, que nojo, que nojo! O cachorro tá andando e cagando, meu Deus! Que nojo! Não olha, não olha, não olha. Quer tentar chamar o urso agora que a gente tem o cavalo? Olha, eu acho... Assim, eu tenho uma teoria sobre aquela carne. Ah, é do urso? Acho que aquilo era o urso. Eu também acho. Mas vamos ver se a gente chama outro. Aqui, a carne, não tem mais aqui. Ah, cadê o apito do urso? Pera aí. Olha, tem uma arma aqui. Não é isso. Ah, Vinho, eu fiz uma descoberta com esse cachorro. Qual? Ele come tudo que aparece pela frente, ou seja... Meu Deus! Tipo, literalmente tudo que aparece pela frente ele devora, Vinho! Que roubado! Olha isso! Ele come tudo! E daí a gente pode comer a casa inteira. Olha, o pai não vai ficar feliz quando ele voltar, não, tá? Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Eu tô aqui pelo Carlos e pela destruição, Vinho. Um pé de laranjeira? Calma, cachorrinho. Coma, coma tudo. E se eu me enfiar aqui dentro, hein? É uma ótima ideia. Pera aí que eu vou até apertar o botão pra você. Aperta o botão aí pra mim, pra ver se vai dar bom. Ah, preciso da chave! Calma aí, achei a chave. Peguei a chave. Pode colocar aqui? Bota aí, Vinho. Botei. Tá ligado! Não sabe o que acontece se a gente se enfia aqui, hein, Vinho. Vai! Você vai junto, Vinho. Só vamos! Vai! Vai! Eu acho que não é aqui não, deve ser ali em cima, né? Olha... Não. É ali? É ali não. Não tô conseguindo me enfiar aqui não, Vinho. Será que o cachorro é o problema? Eu acho que deve ser. Deixa eu descobrir, deixa eu descobrir. Ahem... Alvinho! Ahn... Tá quebrado. Ele tá tentando muito. Eu acho que o problema somos nós. Sabe na garupa, vambora. Vamos desbravar o horizonte, agora que temos um cachorro rápido. O horizonte. Vamos no brinquedo, Vinho. Agora mesmo. Calma aí. Vai! Ih, ele é gordinho. Ele é gordinho, não vai não. Ele é gordinho. Ah, eu caí! Eu caí! Para o carro! Olha, ele para os carros. Meu Deus, ele é gordinho mesmo, né? Ele consegue parar os carros, Vinho. Tem muita habilidade pra um cachorro. Esse aqui, ó. Vai além. Pare! O Fusquinha! Não dá pra roubar o carro deles, não, né? Ah! Bom, teve um acidente ali, você viu, né? O Ovinho tá fazendo a descoberta aqui, agora que ele tá com a pedra na mão. Observe. Ixi. Você errou, Ovinho? É, eu vou ficar devendo esse arremesso aí, tá? Você sabe o que é isso aqui, ó? Vamos pra mim. O quê? O quê? Isso aqui, isso aqui, ó. O que que é isso aí? Isso aí não. Acho que sou eu. Vixe. O que é isso? Isso tá empurrando o carro. Ó, ó. Vem, ixi, não foi. Ah, mas você tá empurrando. Ah, foi, foi sim. É. Acho que é outro Alvinho morto ali. Menino, vários Alvinhos mortos. Tá fazendo a coleção, é? Eu acho que estamos, Alvinho. Com esse bife, Alvinho, esse bife aí mesmo, nós vamos fazer o que nunca foi feito. Ah. Virar amigo do urso, Alvinho. Eu vou levar o taser só de precaução, sabe? Vai que, né? Vai que eu preciso fazer assim. Ah, e mim não, e mim não. Não, era só pra ver se tava funcionando. Ok, eu vou pegar aqui o marquelo, né? Não consigo. Vamos embora, então. Vamos nessa, Alvinho. Tô pronto aqui com a arma pra que, ó, conter ele, ó. Com tensão, com tensão. Bum, 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 bum. Ei, tu entrou na frente. Precisava. Tu entrou na frente. Precisamos do apito aqui, ó. Este apito aqui. É, talvez eu tenha gastado toda a energia dele em você. Alvinho vai chamar o urso. Bapita, Alvinho. Piuí. Piuí. E assim o urso virá até nós, ó. Cadê? Ah, ele ali. Olha, ele vindo. Olha, ele vindo. Prepara o Ferenda, prepara o Ferenda. Prepara o Ferenda, prepara, pega o bifinho pra ele, viu? Tô com o bifinho, tô com o bifinho. É na hora que ele chegar aqui, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou chegar perto dele, viu? Eu vou lá. Ele vai digomer, ele vai digomer. Eu vou lá. Ele vai digomer. Escuta aqui, amigo, escuta aqui. Ele vai digomer, ele vai digomer. Não! Oi. Ok, tenta dar o bifinho pra ele, viu? Cai bem do seu lado. Toma o bifinho. Ele comeu. Ele comeu. Meu Deus, ele é nosso amigo agora. Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo, Alvinho. Dá pra pegar ele? Ele é amigo? Meu Deus. Alvinho, você tá com a maior criatura de todos os tempos. É o urso. Olha nos meus olhos. É muito poder. É muito poder, vindo. Meu Deus, tu viu a altura do pulo dele. Toma, toma. Você consegue matar com esse urso? Toma, toma, toma. Ah, mãe, eu tenho que morrer primeiro, vinho, pra poder viver. Pera aí. Eu te ajudo com isso. Vem cá. Adeus! Mundo cruel! Ai, tô viva. Não fui embora ainda, não. Acaba comigo. Ai, vindo! Não! Lá você foi. Ai, agora a gente tem mais carne pro urso. Tô chegando aí. Tem o quê? Alvinho, cheguei. Eu te vi. Cadê el urso? Nosso amigo el urso. Vamos levar ele pra tomar banho de piscina? El urso. Uh, sobe aí, vinho. Sobe na garupa. Vixe. Como assim, não dá pra duas pessoas aqui? Eu acho que ele é um veículo de um homem só. Não é possível. Ele é. Cadê? Sobe aí. Eu vou pegar o outro veículo, pô. Eu vou pegar o outro veículo, com licença. Pera aí, tenta chamar outro urso. Meu Deus, você é um gênio, gênio, gênio. Vê se dá pra chamar outro urso. Deixa eu pegar o bifinho antes ali, minha garantia de segurança. É verdade. O teu bifinho. Eu consigo destruir tudo. Eu dominei a fera! Peguei teu bifinho. Peewee! Será que vem outro urso? Será que existe outro urso? Essas bandas? Olha, eu peweizei aqui. Eu acho que não existe outro urso nessas bandas. Oh, pewee! Sobe nele aqui, vinho. Subo. Gade. Aqui, olha ele. Meu Deus. Oba! Eu não consigo subir mesmo. Realmente. Era tudo isso? Só pra ver o que eu tinha falado, é? Vem cá, tu merece uma mordida. Não, merece uma mordida. Ela não acredita em mim, vai ser mordida. Vai que tinha bugado, sei lá. Vai ser mordida, vai ser mordida. Será que tinha bugado? Pera aí, vim, pera aí. Bugou não, bugou não, bugou não, bugou não. Eu tô voando. Bugou não, bugou não. Vamos levar ele pra tromba de piscina? Vambora. Tem como entrar com ele? Tô chegando, pera aí que eu tô chegando. Imagina você chega em casa e tem isso aqui, ó, te esperando, né? Tudo bem, filho. A gente tá vivendo a melhor vida dele ali, né? Pera aí que eu já volto, vou pegar meu urso, hein? Tchau. Pega meu urso aqui, já volto. Segura aí, vou pegar meu urso. Pronto, Alvinho, estou com meu urso. Você está com seu urso? Eu tenho meu urso também. Eita. E aí, qual vai ser? Vamos destruir a casa? Vamos! Vamos destruir a casa, vinho! Coma tudo, urso, coma tudo. Eu não sei você, mas o meu urso, ele come tudo, hein? Olha, o meu vai ficar devendo, eu acho. O meu tá até cagando pela casa inteira aqui já, ó. Lá vai. Ih, nojinho. Vai cagando e andando, cagando e andando. Eu dou apoio moral aqui, ó. Cagando e andando, ela vai destruindo aqui, ó, as cadeiras, ó. Cagando e andando. Será que tem como o meu urso comer o seu urso? Aí fica aí o questionamento. Não sei, mas olha ele cagando e andando, vinho, se liga. Eu não quero ficar nesse ambiente, não. Ficou meio sujo, sabe? Ficou meio podre, pô? Ficou meio podreinho. Mas destruímos a casa, vinho. Peraí que eu tenho um plano pra gente destruir a casa. A gente algum dia já inundou a casa inteira? Já o quê? É, tipo assim, fecha essa porta aí. Se a gente vir aqui... Tá. Calma aí, deixa eu descer do urso rapidinho. Ai, meu Deus. Alvinho, socorro! O que houve? Socorro! Me enrolei na cortina! Eu tô indo te salvar, eu e o meu urso. Meu Deus, no banheiro, no banheiro! Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não sei! Ai, saí, pronto, saí, eu fiquei presa, viu? Tá bem, tá bem, tá melhor. Tive uma ideia pra gente poder acabar com isso aqui. Vou abrir a banheira. Tá. Vou encher de água aqui. A gente vai inundar o urso também, é? Ó você no espelho, ó você no espelho. No espelho. Meu Deus, é verdade. Tá começando e não dá. Tá começando e não dá. Ah, eu tô ficando azul. Eu tô ficando azul, eu tô ficando azul, eu tô ficando azul. Tô abrindo as águas, hein, Vinho? Vamos tentar inundar a casa. Vambora, Vinho. Meu Deus, meu Deus, vamos. O plano é inundar a casa, Vinho. Deixar essa porta aqui. Meu Deus! Não, não! Cadê o urso? Não, o urso foi pra cima, ele atravessou o teto. Alvinho! Alguém me salva! Meu Deus! Inundar a casa inteira! Não! Não, não, não. Meu urso tá vivo aqui ainda. Eu acho que ele tá. Vou abrir a porta aqui pra ver se sai uma aguinha, tá? Meu Deus. Abriu a porta, Vinho. Até o último andar tá vindo um dado. Peraí, peraí. Olha, tá saindo uma aguinha, ó. Tá saindo uma aguinha. Até o último andar. Meu Deus, tá voltando, tá voltando. Tem que deixar aberto, tem que deixar aberto. Ai, abri, 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 abri. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tem que deixar aberto. Cadê você? Eu tô na porta da frente. Cachorro tá cagando horrores, sobe aí. Cagando no chão molhado. Canto, Vinho. Agora... Ah, destruímos bem a casa. Eu acho que agora a gente conseguiu usar o urso pra destruir a casa inteira, hein. Mas... Mas... Olha lá a casa embaixo. Ai, meu Deus. Tchau. A casa embaixo da água. Papai vai ficar tão feliz quando ele ver. Quando ele voltar pra cá, isso aqui vai ser sinistro, né? Bom... Olha, tá saindo água do teto ali, ó. Vixe. Agora nós podemos ser destimidos e seguir nossa vida, né, Vinho? Ih, menino, sai da frente, carro. Com licença, senhor carro, por favor. Oxe, pelo amor de Deus. Tem um buldoguinha passando. Bom, tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do seu like aí embaixo, que é muito bom de canal. O canal do Vinho tá aqui na descrição. Beijo de beijo pra todos. Se vocês quiserem mais, use a D.R. e comenta aqui. E até a próxima. Beijo e tchau!